Oi, queridos Paz do Senhor Jesus, cumprimento a todos os inscritos que têm chegado aqui. Hoje é dia 24 de outubro de 2024. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu quero compartilhar aquilo que vai ajudar muitas pessoas. Sim, eu quero compartilhar a respeito dos milagres que eu tenho vivido por meio do jejum, amém? Eu tenho dois testemunhos aqui no canal a respeito disso, que é o jejum de 24 horas e o jejum de 3 dias total de ester. O jejum de 24 horas foi por uma causa financeira que eu precisava de um veredicto, amém? E o jejum de 3 dias foi por obediência, uma convocação divina, porque é um jejum que só se for uma convocação divina mesmo que eu vou dar conta de fazer de novo, porque ele foi muito forte, foi total. Tanto que no ano que eu fiz ele, eu não precisei ir no médico, eu não senti fome no primeiro dia, amém? Foi sobrenatural e eu senti alegria, porque eu estava obedecendo e muitos decretos no mundo espiritual foram quebrados, amém? Não só na minha vida, mas na vida das almas, das pessoas, né? Porque é uma alma muito preciosa para Deus, que tem chegado aqui pelo testemunho de Cristo, amém? Também, para consagrar esse vídeo, eu quero meditar aqui com vocês, vou tentar não delongar, livro de Mateus, capítulo 11, verso... Vamos aqui ler verso 12. E desde os dias de João Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou se não, né? É tomado à força. Então, o que é que quer dizer esse versículo? Que o reino de Deus, ele é tomado à força, só que o mundo espiritual, né? Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Então, como assim, Márcia? Pessoas que muitas vezes vão fazer trabalhos, né? À noite, espirituais, para o mal, vamos falar desse jeito. Porque tem palavras que não dá para falar aqui no vídeo. Desculpem. Eles levam a sério, te levam a entrar na madrugada, meia-noite, três da manhã, né? E nós que somos filhos de Deus, muitas vezes não fazemos isso. Inclusive, oraram três horas da manhã, três fala de intimidade, cantares três, que o Senhor me disse aqui à noite. De noite, meu leito, eu procurei, que é a minha alma. E tá lá, cantares três, no capítulo três, testificação, três da manhã, né? Cantares três. Eu falo pela fé, queridos. Eu não venho trazer aqui misticismo, tá? A gente estuda muita palavra. Então, quando você estiver apto para estudar teologia, primeiro leia muito a Bíblia, estuda muito a Bíblia. Então, quando eu tiver que estudar a Bíblia, entender o que Deus tem para mim por meio da palavra, que é Jesus, aí eu vou fazer teologia e outras coisas. Amém? Então, é isso que o Senhor tem me ensinado. Então, eu quero dizer de algumas coisas que acho muito importante no reino de Deus, porque, sim, é importante congregar. Não devemos deixar de congregar. Só que nem todo assunto, a igreja está preparada. Amém? O reino é tomado a força e aqueles que se esforçam apoderam dele, seja para o bem ou para o mal. Então, aqui no canal é para o bem, é para a justiça, porque existe a colheita daquele que trabalha pela paz e aquele que trabalha pela guerra. Então, nós trabalhamos o quê? Pela paz. Arabás, soralacan, telaxé. Então, eu quero começar dizendo de alguns milagres que eu tenho aqui vivido por meio do jejum. Eu, queridos, uma coisa. Eu sempre tive sonhos. Eu ainda busco discernir os sonhos. Eu tenho muita dificuldade em algumas interpretações. Às vezes, eu consigo interpretar sonhos de outras pessoas, mas o meu eu não consigo direito. Eu peço Deus muito discernimento. Então, eu sempre tive sonhos desde a minha infância. Em 2017, que eu estava numa igreja. Você já sabe aqui, o segundo vídeo que mais tem visualização, que eu saí de lá. Então, desde 2017, assim, que veio mais forte, apesar que Deus já falava comigo antes, é que começou a ver os sonhos. Só que eu anotava os sonhos. Eu não entendia o que Deus estava falando comigo. Aí, eu sentia de anotar. E o que eu quero dizer com isso? Que quando eu comecei a jejuar e comecei a buscar na madrugada, Deus começou a me dar discernimento. Tanto que eu tenho aqui no canal testemunho, né? Assim, se Deus responde namoro, né? Se Deus trabalha no namoro ou no casamento. Então, Deus começou a responder pra mim, por meio de o quê? Sonhos e visões. E sempre foi esse horário de três às seis da manhã. Então, quando eu estava conhecendo um rapaz outro da igreja, Deus já falava comigo. Por quê? Três é intimidade. Aprendi hoje. Cantares três. E ele começou a me responder. Aí, eu fui anotando. Deus foi me mostrando que alguns relacionamentos não dariam certo. Não que eu tive muitos. Na verdade, Deus tirou tudo. E não chegou a durar nem um ano. Deus não deixou, assim, nenhum. Eu sempre criei assim. Que também Deus tinha um propósito na minha vida sentimental. E também, né? Eu creio que Deus quer salvar almas e resgatar. Então, Deus começou a falar comigo na madrugada algumas coisas que iriam acontecer. Igual, às vezes, eu ia numa entrevista de emprego. Deus já me falava se eu ficaria ali ou não por meio dos sonhos. Então, o jejum, ele quebra algumas castas no mundo espiritual de demônios que nos oprimem, né? E que nos impede de acessar o sobrenatural. Então, tem coisas, queridos, que nós conseguimos pela força do braço. Como assim? O estudo é importante, né? Fazer uma faculdade, né? Eu digo porque eu fiz essas coisas. Eu sempre gostei de estudar muito. Muitos livros. Hoje, não tanto, né? Mas eu sempre me esforcei pra essas coisas. Só que eu não me esforçava para as coisas do céu. Amém? Hoje eu aprendo que nem tudo é só pro esforço próprio da nossa mente. Mas existe um preço a pagar. Tem que doer, queridos. Filipenses, capítulo 1, verso 29. Você não foi chamado apenas a crer em Cristo. Mas você foi chamado também a participar dos sofrimentos. Então, eu aprendi que o jejum não é apenas um propósito de três horas, duas horas, uma hora. Mas é mais que isso, né? Requer mais de vinte e quatro horas ou três dias, porque você só vai dar à luz quando você sentir dores. Arabás, soralacantelá. Miquelias 4. Sofre dores e trabalha, ó filha de Sião. Então, no mundo espiritual, né? O inimigo de nossas almas, eu repreendo em nome de Jesus toda a retaliação. Agora e para sempre. Em nome de Jesus. Então, o inimigo de nossas almas, ele não quer que você saiba disso. Porque quando você acessar o sobrenatural, que é por meio do jejum, você vai tomar posse. Então, o reino também é tomado a força por jejum e oração. Amém? Você vai ter paz na sua vida. Em muitas áreas. Amém? Ambientes no mundo espiritual que tinha guerra, vai ter paz por causa da sua obediência. Estou arrepiando por causa do seu temor. Então, eu não conseguia acessar. Eu sempre sonhei com um ônibus. Só que eu só entrei no ônibus quando eu levantei. No sonho. Só comecei a entrar no ônibus quando eu orei de madrugada. Eu só comecei ali a estar em sincronia com Deus quando eu comecei a jejuar. Então, eu comecei a acessar esse sobrenatural. E é uma profecia também que eu recebi. Eu creio sim no profético. O meu ministério é profético, queridos. A gente não pode negar isso. E os sonhos. Amém? E fui intensificando. Então, eu fui conseguindo discernir mais algumas coisas. Então, muitas vezes a gente está perdido na caminhada. Eu vou tentar aqui. Eu tenho que olhar o tempo. Muitas vezes a gente está perdido na caminhada. Porque a gente não acessa o sobrenatural. Depois de tantos anos na igreja, eu converti de verdade. Quando eu comecei a orar na madrugada e jejuar. Porque Jesus diz que aquele que faz a vontade de Deus, torna o seu discípulo. Paulo, Saulo, que tornou-se Paulo, o nome mudou. Ele ficou três dias. É cego. Eu acredito que ele ficou sem comer e beber também. Jonas ficou três dias no ventre do peixe. Cristo, três dias. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu por nós, por nossos pecados. Então, fomos chamados não apenas a crer, mas a padecer. E você só toma posse desse reino por meio de propósitos fortes. Moisés só recebeu as tábuas da lei depois de quarenta dias e quarenta noites no monte. O Deus de toda a terra. Arabá, soralacan, telaxê. O Deus do invisível. É o Deus que se manifesta por meio da renúncia. Ele vai gerar uma ferida. Tá lá em Jô, capítulo 5, verso 17 ou 18, se eu não me engano. Ele faz a ferida e ele cura a ferida. Porque se ele não te fazer ferida, Jeremias 30, não tem como você ser um vaso de honra. Na mão dele. Arabá, soralacan, telaxê. E Deus tá falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Amém? Então, eu experimentei muitos milagres por meio de jejum. Comecei a ter mais paciência. Domínio próprio. Eu comecei, queridos. Eu creio que isso vai acontecer na sua vida. Eu tinha, assim, aquele... Sabe aquelas concupiscências da carne? De, às vezes, você segue alguns perfis e aqueles perfis são imorais, né? Eu comecei a perder essa vontade. Perder vontade pelas coisas do mundo. De ficar vendo novela, filmes. Aquele anseio, né? Ah, de dependência emocional. Deus tá quebrando isso na minha vida. É, 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 são castas de demônios que a gente não enxerga. Mas com os propósitos de jejum, Deus começa a nos mostrar. Então, eu fui perdendo desejo pelas coisas do mundo, né? É, desejo... Igual, por exemplo, tem pessoas que estão, assim, na igreja, mas estão na carne. Não conseguem deixar de pensar em coisas imorais, né? Eu lembro que antes de fazer jejum, dentro da igreja, só estudando, não jejuando, né? Eu ainda via... Eu confesso o meu pecado aqui. Confessar os seus pecados uns aos outros, né? Eu via alguns tipos de vídeo, mas não era pornografia. Mas estava me levando pra imoralidade sexual. Amém? Então, eu não tenho vontade de ver essas coisas, né? De ver homens nas redes sociais. Eu tô falando com adultos aqui. Eu não tenho vontade, querido, de ficar... A não ser quem ama a minha alma, que eu desejo, no íntimo. Eu não tenho vontade de ficar vendo coisas aleatórias, esses vícios. Deus vai tirando vícios. O vício não é apenas bebida, ou as pessoas no mundo, drogas, cigarro e tal. Não. Eu perdi essa vontade de ficar vendo televisão, novelas, essas coisas. Deus quer... Ele quer purificar a noiva. E só encontra essa paz quem se renuncia, queridos. Desde manhã, Deus tem falado comigo de renúncia. Deus tem falado comigo de renúncia. Jesus renunciou. Fomos chamados não apenas a crer, mas o reino, ele é tomado à força. Quem tá no espírito e quem abriu seu coração, vai receber esta palavra. Amém? Vai receber. Deus, ele vai quebrar o seu ego, o seu eu. Ele vai te limpar. Então, o jejum transforma causas impossíveis em causas possíveis. Algo sobrenatural que você não tem como vencer a legião só com a mente, só orando. Mas é o jejum que vai fazer. Aleluias! É o jejum que vai fazer você chorar. É o jejum que vai fazer você clamar. É o jejum que vai ecoar. E vai subir no céu a sua oração. Muitas vezes, essa causa tá impossível, porque o propósito não tá forte. Amém? Então, é isso, queridos. Então, eu creio que o jejum, eu tenho experimentado milagres. Deus tem me tirado de lugares espiritualmente, fisicamente. Deus testifica na visão. Eu não falo tudo aqui, eu não posso falar tudo aqui. Mas Deus me mostra. Ele me revela, sim. Arrebata. Mostra pessoas pra quem eu devo orar. Com o jejum, Deus vai te mostrar pessoas específicas pra você orar. Você não vai ficar mais limitado. Amém? Você não vai ficar confundido e nem envergonhado. Creia nessas palavras. Creia na Bíblia. E peça a Deus pra te mostrar quem eu sou no mundo espiritual. Pra que você não ande enganado, queridos. Porque eu não venho trazer palavra aqui pra ludibriar, não. Eu levo muito a sério a palavra de Deus. E Deus vai testificar no seu coração. Amém? Quando você se entregar a ele. Em intimidade e adoração. Fica na paz.